Olá amigos, mais um pouquinho sobre o poder do coração agora, no enfrentamento dos grandes desafios. Ontem nós falamos sobre o controle das nossas atitudes e pensamentos para evitar emoções e sentimentos negativos que possam trazer doenças no próprio coração. Mas e o poder desse coração, ele está limitado a nossa mente e corpo ou vai mais além? Pois é, amigos, vai muito mais além. Podem ter certeza disso. No início desse século, no ano 2000, diversos institutos de pesquisa, por todo o mundo, intensificaram sua dedicação aos estudos sobre as ondas eletromagnéticas emitidas pelo cérebro. O magnetômetro de precisão era, e ainda é até hoje, um dos equipamentos que se prestam a essa mensuração. Essas ondas pareciam ser originadas nas proximidades da área de brocar, o que nos levaria a fazer uma relação direta com a elaboração do nosso pensamento, mais propriamente, a elaboração daquela parte do nosso pensamento que permite a nossa fala. Alguns cientistas, como por exemplo, Philip Lowe, eles aproveitaram essa linha de estudos para desenvolver algum artefato que permitisse ao mudo elaborar a sua fala. Esse Philip Lowe fez até um acordo com Stephen Hawking, aquele físico que faleceu, infelizmente, antes de terminar o seu invento. O equipamento de leitura das ondas eletromagnéticas, esse equipamento, esse desenvolvido por Philip Lowe e outros cientistas, ele pretende decodificar os sinais, esses sinais, e o enviar ao computador para transformar tudo que a gente quer falar em palavras escritas. Alguns outros cientistas trabalham com esse mesmo objetivo já há alguns anos, né? Mas essas ondas são as da fala, ou seja, aquelas que representam aquilo que nós queremos dizer e que só não fazemos se formos mudos. Agora, vamos ver o seguinte. Alguns escritos antigos, desde os livros sagrados das mais diferentes religiões, até os compêndios de pensadores, como aquela imensa obra de Helena Blavatsky, A Doutrina Secreta, eu tenho todo aqui em casa, né? Já li toda a Doutrina Secreta, trazem afirmações muito interessantes sobre o poder da palavra. O que seria esse poder da palavra? Todos esses escritos afirmam que aquilo que se fala pode influenciar não só a própria pessoa, como também seus interlocutores, como também pode se expandir ao ponto de extravasar os limites de uma roda de conversa e alcançar um universo muito mais amplo, tanto em termos de pessoas, como em termos de meio ambiente. Vejam que, por enquanto, nós estamos falando de ondas eletromagnéticas geradas pelos feixes neurais que constituem a elaboração daquilo que nós pretendemos falar. Nós ainda não chegamos ao coração, que é o nosso objetivo de hoje, mas estamos quase lá. Então, voltando ao nosso raciocínio inicial, essas ondas que são mensuradas por esses equipamentos podem estar ligadas diretamente ao nosso cérebro, mais especificamente, como nós falamos, a área de Broca. Mas onde se posiciona o coração em tudo isso? Agora sim, chegamos a ele. Pois é, amigos, nós já sabemos que mesmo ele sendo um órgão com apenas 40 mil neurônios, o campo magnético gerado por ele é 5 mil vezes superior ao gerado pelo nosso cérebro, que tem 100 bilhões de neurônios. Então, amigos, essas ondas não têm a menor condição de se manterem presas no interior do nosso corpo. Ainda mais porque nossa pele não é de chumbo. Embora essas ondas levem informações e até comandos para o cérebro, para o intestino, que eu chamo de cérebro craniano, e o intestino eu chamo de cérebro entérico, elas extravasam os limites do nosso corpo e podem alcançar um horizonte muito maior do que a gente possa pensar, que a gente possa imaginar. E qual é a essência das informações que são transmitidas por essas ondas? Conforme nós vimos no vídeo passado, que eu recomendo que vocês assistam, essas ondas estão construídas a partir da nossa verdadeira identidade, o que e o como nós verdadeiramente somos. Além das estruturas do nosso temperamento, das alicerces do nosso caráter e das sementes da nossa personalidade, o que nós vimos no vídeo passado. Se for possível alguém fazer a leitura e decodificação dessas ondas, esse alguém vai poder saber muito mais sobre nós do que nós mesmo. E essas ondas, que são ainda mais fortes do que as do nosso cérebro, ultrapassam todos os limites, não só de espaço, mas, por incrível que pareça, também de tempo. Nós não vamos ver isso agora, essa parte do limite de tempo, mas nós vamos ver em outro momento, quando nós estivermos comentando sobre os mistérios do cérebro e o mistério da mente, baseado na descoberta da Universidade de Lausanne, na Suíça, para o cérebro ter 11 dimensões. Então, ultrapassam também o limite do tempo, podendo mudar a realidade externa e ainda tendo o poder de até criar uma nova realidade externa. Olha o que eu estou falando. Isso é possível. Agora, o poder dessas ondas vai estar muito mais forte a partir do momento que nós mantivermos bem estabelecido esses valores importantíssimos da nossa identidade, temperamento, caráter e personalidade. Porque quanto mais bem estabelecido estiver esses quatro elementos, mais saudável vai estar o coração fisicamente. Pois é, o problema é que isso não acontece apenas conosco. Mas com todas as pessoas, ou seja, aquele cara que tem mau caráter, nutre sentimentos de ódio, pensamentos negativos, esses também vão estar contribuindo, só que de forma destrutiva, para piorar ainda mais o mundo em que vivemos. Nós também vimos ontem que os estudos do doutor Sandeep Chauhar mostram que os sentimentos e emoções negativos ferem fortemente a estrutura física do coração. Isso significa que essas mesmas ondas, quando são geradas por corações semidestruídos, semidestruídos pelo seu próprio portador, eles não terão essa mesma abrangência, nem essa mesma energia, quanto aquela que é gerada por um coração saudável. Então, isso já é visto pelos equipamentos. Nesse ponto, nós vemos que a energia negativa emanada do coração vem de um coração semidestruído, e, portanto, não vai ter a mesma força da energia que vem de um coração saudável, física e emocionalmente. Então, isso é importante nós sabermos. Vamos, então, juntar o conhecimento da ciência neurológica do doutor Jauhar e de seus colegas de pesquisa com os trabalhos científicos do Hartmann's Instituto para entender que o poder dessa energia, quando ela é totalmente positiva, emanada do coração, pode ter influências muito mais abrangentes do que o que nós possamos imaginar. E essa abrangência pode ser suficiente, inclusive para facilitar o enfrentamento de todos os desafios, tanto os atuais, que nós estamos passando, que todo mundo sabe, como os futuros, que nós não sabemos quais serão. Nós só precisamos o quê? Nós precisamos apenas reforçar um pouco as recomendações que nós demos ontem, no vídeo de ontem, e ter a convicção de que a força emanada desse órgão, enquanto nós mantivermos ele saudável por meio de pensamentos e emoções positivas, será o suficiente para o enfrentamento de todos esses desafios. Quais os desafios maiores que a gente enfrenta hoje? É perigoso falar, eu sei, né? Já que o mal tenta se enfrentar pelos canais de comunicação e censura hoje nossas palavras, aquilo que a gente escreve, tudo mais. Vamos tentar. Hoje nós enfrentamos o das pretensas ditaduras que fazem de tudo para enriquecer seus líderes, sem se importar por vidas que se perdem, negando o tratamento que precisam, mas se camuflando com uma capa de bonzinhos. E até conseguindo convencer parte do povo por meio de seus bem elaborados trabalhos de marketing. Mas é só isso? Não. Hoje nós enfrentamos também um outro desafio, o desafio dos senhores de Valdemort. Essa palavra não deveria ser falada. Só entende essa comparação aqueles que conhecem a saga de Harry Potter. Os senhores de Valdemort querem impedir aos poucos toda e qualquer crença que fortaleça o bem com o poder da oração. Nós estamos passando por isso também. Mas que venham esses e que venham os demais desafios. O poder dessa energia só depende de cada um de nós. Mas vamos à prática? São três passos apenas. O primeiro passo é a coragem. Coragem para quê? Para organizar seu dia, sua rotina, seus horários, suas atividades físicas, sua alimentação. Para que o organismo sinta a diferença e que mente e cérebro sejam elementos alimentadores da saúde desse cérebro cardíaco que os outros chamam de coração. O segundo passo é o perdão. Perdão? Sim, perdão. Perdão foi o termo que eu achei mais próximo que nós precisamos entender para a gente se acostumar a não só tolerar, mas compreender os erros dos outros. focando sempre nos pontos positivos de tudo aquilo que nos cerca. Esse hábito, uma vez estabelecido, vai intensificar de tal forma os nossos pensamentos e sentimentos positivos que tudo que não é positivo vai acabar desvanecendo sem que a gente sequer perceba. O terceiro passo é o poder. Exercitar esse poder que, a partir dos dois passos anteriores, começa a fazer parte dessa energia gerada pelo seu próprio coração. É um poder que, bem entendido e bem utilizado, vai ser suficiente para, juntando esse com o poder de todos os amigos que nos cercam, vamos vencer todos os desafios que o nosso mundo enfrenta hoje. Vamos nessa? Sucesso para todos nós. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.